Música Monumentos, construções, casarios e tantas outras referências sucumbiram à nova paisagem urbana. Alguma coisa resiste protegida como patrimônio histórico. Este não é o caso do cinema retratado no filme que vamos assistir hoje. Caio Dornelas define o seu curta, o que se memora com o documentário sobre a memória viva de cinemas mortos. Uma coisa daquela, ninguém dá fim, ninguém acaba. Um cinema daquele, e vende para acabar com ele, é louco. Não havia necessidade de vender aquele cinema. Aquilo ali poderia deixar, que vende essa prefeitura. Para a prefeitura manter ele, tudo bem. Mas eu acredito que politicamente, problema de política, aí não quiseram vender a prefeitura. Mas era para ter vendido a prefeitura. Doutor, olha. Cada uma martelada dessa que estamos botando na parede nesse cinema, é uma pancada no meu coração. É um ano de vinda menos que eu vou ter. Música Os cinemas são uns dos mais sacrificados nesta nova destinação dos espaços urbanos. Mas resta a memória de quem os conheceu. Quem viu, não esquece. Antes de assistir ao filme, vamos ver um depoimento do diretor Caio Dornelas. Música Sou professor de história, assim, academicamente. Só que, nas primeiras experiências com aula, em sala de aula, eu passei a usar muito vídeo como recurso pedagógico. E aí, desse uso do vídeo, rapidamente eu caí na oficina de cineclube. E aí, comecei a me dedicar com esse universo da reflexão sobre a imagem e movimento. E aí, cada vez mais eu fiquei envolvido com audiovisual, com cinema, com televisão. E fui me afastando da docência, me afastando da sala de aula dos alunos. E aí, a transição foi essa. Aí, dessa forma, eu entrei no universo audiovisual. Desde 2010, eu me dedico a estudar, experimentar e produzir conteúdo audiovisual. Tanto produzindo para televisão, programas independentes, como produzindo curtas-metragens, documentário ou ficção. como participando de festivais de cinema e mostras, como curador, como júri. Produzir cinema no Nordeste ainda tem uma dificuldade diferenciada do Sudeste, assim. Ainda a região aqui ainda está fora do dito eixo, assim. Então, gera uma grande dificuldade, tanto equipamento quanto recurso. O que facilita um pouco, que é um edital público, que hoje tem um instrumento de política pública que estimula a produção de conteúdo audiovisual do cinema, especificamente, no interior do Estado. Então, a gente ganhou esse edital, a gente ganhou esse recurso para produzir esse documentário que se memora. Só que é um recurso pouco, é um recurso para estimular o início da produção interior. Não é um recurso que ele finda todas as necessidades que o filme precisa. Então, a gente teve que se adaptar à nossa estrutura para o que a gente queria de imagem, o que a gente queria de som. Então, a gente usou algumas gambiarras, como a gente costuma dizer. A gente não tinha estrutura de iluminação suficiente, mas tinha projetor. Então, a gente usou projetores de data show e de cinema, talvez, para servir de luz, para iluminar o nosso set. Nós não tínhamos condições de contratar uma elétrica própria de cinema. A gente contratou um eletricista que trabalha com outro tipo de trabalhos elétricos, assim, de iluminação, mas que era mais barato e estava dentro do nosso orçamento. Então, a gente foi se adaptando, nossa estrutura, os equipamentos foram se reinventando para poder alcançar as imagens e os sons que a gente esperou. Esses cinemas, eles eram, quando funcionavam, eram o centro das relações sociais da minha cidade. As pessoas iam se encontrar no cinema, iam fazer negócios no cinema, iam paquerar no cinema. Algumas famílias começaram a se formar no cinema. A família dos meus avós, minha avó era da bilheteria de um desses cinemas. Meu avô era locutor e fazia a abertura das sessões no cinema. Então, a minha família, de certa forma, se encontrou nesses espaços. Então, esses espaços não estão funcionando, não existem mais, são ruínas. E a realidade da minha cidade, mas eu tenho certeza que é a realidade de várias cidades do interior e cidades grandes também do Brasil todo. Fica o convite para vocês assistirem ao filme, documentário que se memora. Espero que gostem e que, de alguma forma, passe sentido para vocês. Fica o convite para vocês. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 muito estragada, aí se partia. Aí quando ela parte, pronto, aí tem que parar que é pra colar rapidamente a pessoa. Cola rapidamente, não demora nada não, é pouca coisa, é estante só, pra colar. E o público, às vezes, dava bravo, né? Vai, ai, fazia zoar, reclamava. Ela pode dar uma fita nova, não. Sendo uma fita boa, nova, vai embora, tranquilo, não quebra nada, é uma beleza, é muito bom, é uma coisa maravilhosa, o cinema é muito bom. Uma coisa daquela, ninguém dá fim, ninguém acaba. Um cinema daquele, e vende pra acabar com ele, é louco. Não havia necessidade de vender aquele cinema. Aquilo ali podia deixar, e vendesse a prefeitura, pra prefeitura manter ele, tudo bem, mas eu acredito que politicamente, problema de política, aí não quiseram vender a prefeitura. Mas era pra ter vendido a prefeitura. Doutor, olha, cada uma martelada dessa, que estamos botando o marido nesse cinema, é uma pancada no meu coração, é um ano de vinda menos que eu vou ter. A luta pela preservação do patrimônio cultural brasileiro passa por uma ação do Estado, materializada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Temos o depoimento sobre o tema com Jurema Machado, presidente do Instituto. A preservação da memória, por decorrência do patrimônio, é uma necessidade dos indivíduos e uma necessidade da sociedade. É uma busca permanente de identificação de traços comuns, de uma plataforma, um panorama comum de relações e de construção de coletivos. O patrimônio tem também uma função econômica, uma função que está desde o turismo até a imagem do país, ele exerce esse papel, mas muito mais que isso, ele é esse fator de coesão social e, no meu entendimento, ele é um fator que nos permite olhar de uma forma mais crítica as transformações pelas quais passamos. Preservar uma cidade histórica não é apenas pelo valor dos objetos, mas é para nos levar a refletir sobre as transformações, sobre o caminho que estamos tomando, se ele é melhor, pior, em que ele poderia se basear em conhecimentos do passado e projetar um futuro mais interessante ou mais criativo e ao mesmo tempo que lastreado por traços de memória e identidade. O tema dos cinemas, ele é muito interessante para se discutir a política de patrimônio como um todo, o sentido dessa política e os instrumentos que ela tem para se realizar. Porque, de fato, ao discutir o cinema, nós não estamos falando do edifício, propriamente dito. Os edifícios, de uma forma geral, eles são muito interessantes. Muitas vezes, eles representaram algum momento de desenvolvimento de cidades, a sua vizinhança, seus entornos, certamente foram condicionados pela presença dos cinemas. Muitas vezes, eles são marcos de momentos da arquitetura, da arquitetura moderna, mesmo do final do ecletismo, do início do século XX, tem alguns cinemas muito interessantes. E o edifício em si, ele costuma ser, costuma ser edifícios especiais, serem edifícios valiosos no contexto, num contexto urbano. Mas, mais ainda do que o edifício, do que ele significou para a cidade, do que ele significou ele em si, você tem no cinema a síntese, vamos dizer assim, de uma série de comportamentos, de forma de sociabilidade, de movimentos culturais. E, por isso, tanta afetividade com os cinemas, tanto interesse por esse equipamento urbano. Existem outros como eles, mas, de certa forma, eles são um representante de uma forma de uma vida social que se organiza ali no entorno. O que acontece com os cinemas? Os cinemas de rua, sendo fechados, passando a ser substituídos por templos religiosos, ou, sei lá, supermercados, alguns até estacionamentos, tem a ver com o comportamento desse setor mesmo. Inclusive, é um tema estudado e recorrente no mundo todo. A concentração nos shoppings, a, vamos dizer, a diversidade de filmes distribuídos em salas menores, ao invés de grandes salas de exibição, como se tinha no passado. Mas nem por isso se perde o valor desses edifícios e nem por isso essas outras formas de exibição substituem aquela em que se tinha a possibilidade ali de não apenas assistir o filme, mas encontrar pessoas, debater o que estava acontecendo no cinema, nas artes, mas também no cotidiano, sair daquele local para alguma outra forma de relação com a cidade. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao espaço público tem sido muito modificado e com uma tendência muito grande à concentração nos espaços pagos, nos shopping centers, etc. O grande desafio aí, numa escala maior, é, por exemplo, dos centros históricos. Volta e meia a gente ouve, a imprensa menciona, as pessoas, de alguma forma geral, mencionam o problema dos centros históricos, as cidades abandonadas, edifícios mal conservados, etc. Isso é um problema que os órgãos de patrimônio, eu diria, pelo menos pelo âmbito federal, tem sido atacado com muita, com muito vigor. De algum tempo para cá, se tem recursos muito mais vultosos, muito mais significativos para enfrentar esses problemas da degradação. Mas, responder ou enfrentar, de fato, a degradação dos centros históricos, não se resolve com investimento apenas em restauração de edifícios. São inúmeros os exemplos que temos no IFAM de edifícios recuperados, que pela ausência de uso, pela ausência de uma vitalidade daquela região da cidade, eles reiniciam o processo de degradação a mais infinito. Se o poder público não olha para o conjunto dos problemas que envolvem esses centros históricos, não é o patrimônio isoladamente que consegue resolver o problema. Se se tira do centro histórico a sua função dentro da cidade, levando para outro lugar um centro administrativo, para um outro lugar um shopping center. E aquela área, que é o coração histórico, vamos dizer, de origem daquela formação urbana, ela passa a perder o sentido, ela passa a perder a função dentro da cidade, os seus edifícios são os primeiros a sofrer. E esse abandono das áreas centrais é um tema mundial também, não é só no Brasil. Algumas cidades resolveram muitíssimo melhor, mas é um tema recorrente, especialmente nos países menos desenvolvidos. E o patrimônio fica sozinho, vamos dizer assim, tentando preservar uma utopia, que nós insistimos que é uma utopia, mas que tem que ser perseguida, como se ele, com o patrimônio, com os órgãos de patrimônio, com o IFAM, estivesse todas as chaves para resolver esse problema. e não estão. Elas são um conjunto, elas dependem de um conjunto de medidas. O cinema é um exemplo didático, rico, e eu acho que todo mundo, ao se defrontar com esse tema, terá tido uma experiência semelhante na sua história, de relação, de afetividade e de apego a um edifício pelo seu uso, mas também pelo que ele representa do ponto de vista histórico, estético e artístico na conformação da imagem da cidade. Desde a sua criação, o IFAM tem um foco no patrimônio imaterial, que no passado, até os anos 90, não era mencionado com essa nomenclatura. Mencionava-se muito o folclore, os conhecimentos tradicionais, as práticas tradicionais, mas não se utilizava essa expressão imaterial, que é mais recente, ela vem de um debate mais recente, inclusive de um debate internacional, que é liderado pela Unesco, do qual o IFAM participa para e passo, influencia, contribui. A ideia de congelar essas práticas num passado, e não admitir as suas transformações, a sua apropriação para novas gerações, é muito equivocada. Esses conhecimentos, essas formas de ver o mundo, essas práticas, elas podem ter lugar na vida contemporânea, elas podem ter lugar no ambiente urbano, e elas respondem pela diversidade de formas de ver o mundo, pela diversidade de visões, de conhecimentos, que é justamente o que faz a nossa riqueza. Você pode assistir este programa pelo facebook.com.tvnbr ou pelo twitter.com.tvnbr. Lembramos que o seu curta pode ser exibido aqui no programa. Entre em contato com a gente, envia um e-mail para a nossa produção com o link e a sinopse do seu filme para programasnbr.com.br. Bom, documentação termina aqui. No próximo domingo, vamos exibir o filme Paredes Invisíveis 2, região Nordeste, de Vera Rota e Caco Schmidt. Até lá! Paredes Invisíveis 2, região Nordeste, de Vera Rota e Caco Schmidt. Paredes Invisíveis 2, região Nordeste, de Vera Rota e Caco Schmidt.